legais Gita Fala mais nada sem gita no póker Fala mais nada sem gita no póker E subi no doente chava pouca Razão destes gols e descontei também Digo entrei também do rapado Me permite a Tau Amiza japoise com a Rodafá Na Fala não é nada sem gita no póker E o flight com os gatos, com o bairro, Aipo, nunca saia de dança, Futebol, não faz parte da gente, Só fulego um dos fãs que ele brilha no sustento. Depois de volta e eu acerta, Apenas respeita, Mãe história tá feita , Mão farei tão feita, Com estilo é do que me destinam, Minha vida é prefeita, Mas a gente tá profeta, E eu tô... Digo que afastar o diabo, Quando Deus me deu desprezo, E se eu fico da minha alma, Não vou ser rico, de certeza, Eu venho sete entrevistas, Chegando a mostrar de cachorro, E a filha de uma cesta, Que os filhos não tem a ideia, No aeroporto eu fui a feia com dois mil euros de minha mão Se custaram, me contaram, não vou me atirar, não nasço Só o pessoal que me frustrou, não tenho que enfrentar Comigo no que vocês fazem, tipo o DJ Khaled Inde-lícias, chute fogo, adormais de voz, tenta se meter na vida dos outros Eu tô todo, e eles fui tecumodil, agora não sou fonte de encontro Life goes on, a série nigga life goes on Encher o bolso pra chegar em casa e dizer mami don't cry no more Mas assim ele fala é a bala O Ed faz de bala, é a bala Tudo da minha volta é bonito, beautiful A música é o sol que tal usa todo o meu riso O script que vai chegar maisどquês Do mundo inteiro, game karena Roca júri de cumpra e já vai emano Roca júri de cumpra e regra Faça o Bugro na gangora los do Bass, do bigers pinta,幹嘛 que pintam Para o seu do big liberty vinca, é o Tony itu pinta Pimpamu, nigga grube Diamark do mal, agora nãoenes 땅aaaa Já que o cavamar Kenny,역 gando pro Não deixe de moto, você não quer mais velho Não deixe de chuva disconnected Não deixe de musCanada Só de ver o meu milagre Não deixe de Fen André Não tem ploulots, mas o Marnson não drago Os garagem também ficam como Google Eu tô mais cara Mais cara E quando eu falo que eu não quero falar Aqui tudo vai